Olá, gente! Este vídeo vai ser sobre as correções desta semana para os oitavos anos. Pois bem, nós começamos a ver um assunto bastante interessante, que são as figuras de linguagem. Primeiramente, nós vamos nos deter sobre as duas mais importantes figuras de linguagem. Então, temos o primeiro caso, que é a metáfora. A palavra metáfora é de origem grega e ela significa transportar. Quando você transporta o sentido de uma palavra para a outra, quer dizer o quê? Quer dizer que você faz um percurso muito grande, um percurso longo. Portanto, metáfora quer dizer o quê? É a aproximação de duas coisas aparentemente distantes. Como por exemplo, o jogador era um touro. Temos aqui, nesta frase simples, nós temos metáfora. Por quê? Porque nós estamos aproximando duas coisas aparentemente distantes. Quando tu lês esta frase, claro que tu não vai pensar que o cara é um touro de fato, né? Aquele bicho com chifre, coisa assim, né? Que anda em quatro patas. Claro que não. Nós vamos pegar uma série de traços semânticos de touro. Animal quadrúpede, com chifres, de índole, ou seja, de comportamento agressivo, forte, corpulento. Porque nós temos que ter em mente uma coisa. Todas as palavras da nossa língua, elas têm um conjunto de traços semânticos. Ou seja, um conjunto de características. A palavra touro, então, tem esses traços semânticos aqui. Qual deles pode ser aproximado a palavra jogador? Animal quadrúpede, não. Com chifres, não. De índole, a gente pode ver que alguns jogadores podem ser agressivos, né? Então, aí, a gente já começa a ter uma aproximação da palavra touro com a palavra jogador. Entenderam? Então, é isso que é a metáfora. Quando tu pega duas palavras aparentemente distantes, e tu pega um traço de uma delas e põe em contato com o outro. Nós temos, então, aqui, esses últimos traços de sentido, eles podem ser aplicados à palavra jogador. Portanto, essa frase, o jogador era um touro, quer dizer o quê? Quer dizer que ele tinha ou uma índole agressiva, ou ele era forte, ou ele tinha um porco muito grande. Temos um outro exemplo de metáfora. Seus olhos eram diamantes. Vamos olhar. Claro que a pessoa não tem diamante aqui. Claro que não. Nós vamos ver os traços semânticos da palavra diamante, e vamos ver qual deles que pode ser aproximado de olhos. Ó, diamante é o quê? É uma pedra preciosa, valiosa, brilhante. Qual desses traços aqui, pedra preciosa, né, muito valor e de muito brilho, qual desses traços aqui pode ser, podem ser aplicados a olhos? Brilhante, por exemplo. Ó, seus olhos eram brilhantes. Só que quando tu fala isso, isso é o quê? O sentido denotativo, aquele sentido padrão, aquele sentido normal que nós vimos nas aulas passadas, não é? Então, mas quando tu falas pra alguém, seus olhos são diamantes, não soa muito mais intenso, não soa muito mais forte, não soa muito mais artístico? Pois bem, por meio da metáfora, vocês estão passando uma cantada maravilhosa. Então, ó, desde tu falares seus olhos eram brilhantes, não. Seus olhos são diamantes, muito mais bonito, e a chance de tu levar alguém no papo é muito maior. Pois bem, então, essa é a metáfora que lá no nosso material estava ali, ó. É a figura de linguagem mais importante e a mais utilizada. Por quê? Porque quase sempre os textos poéticos, eles são escritos por meio de metáforas. A metáfora, então, é quando tu troca uma palavra lá do seu lugar normal pra um outro lugar mais interessante. Que nem, ó, essa frase aqui que eu vou destacar aqui, com o mouse, vocês estão vendo ali, ó. O interior gaúcho se cobre de um tapete verde para abrigar o gato. Tapete verde não é um tapete que nós temos na sala, da cor verde, claro que não. Qual é o significado de tapete verde aí? Alguém fez uma metáfora para fazer um elogio a quê? Aquela vegetação rasteirinha e verde lá dos pampas, não é? Então, por meio da metáfora, a gente fez tapete verde, que é o quê? Aquele tipo de coisa que tem o pelo curtinho, que é uma coisa uniforme, que tem uma cor única, verde. Isso nós aproximamos com a vegetação do pampa. Então, a gente pegou um traço semântico, ou seja, de sentido, de tapete verde, e nós colocamos em contato com a vegetação do pampa. Tranquilo? Isso que é a metáfora, gente. Ó, essa outra frase aqui, ó, que eu vou destacar pra você. Mamãe virou uma leoa ver a pia suja. Claro que a nossa mãe não se transformou num bicho de quatro patas carnívoro. Claro que não. Por meio de um traço de leoa, nós vamos aproximar essa palavra da palavra mamãe. Qual é um dos traços de leoa que pode ser aproximado à palavra mamãe? Brava, né? Violenta. Então, a gente fez uma metáfora aqui. Então, o exercício número um, nós vamos ler um poema do escritor modernista Cassiano Ricardo, que ele viveu no século XX. E aí nós vamos ver o que ele traz por trás das metáforas. Tranquilo? Mas antes de lermos o texto, nós vamos ler aqui o quadrinho explicativo sobre o vocabulário dele. A palavra boião. O que é boião? É um pote de boca larga, ou seja, um pote redondo. Um boião de leite, um boião cheio de leite, ou seja, um pote largo cheio de leite, ou seja, com a superfície toda branca. Aqui ó, boião de leite que a noite leva com mãos de treva para não sei quem beber. E que, embora levado muito devagarinho, vai derramando pingos brancos pelo caminho. Claro que não é um pote cheio de leite que vai sendo levado noite adentro. Não, essa palavra boião de leite, ela está em uma metáfora para algo que é bem palpável para nós. O que isso quer dizer? A noite levaria um boião de leite. O que seria esse boião? O que que de noite tem a forma de algo redondo e branco? A lua, olha só, a metáfora da lua é como se ela fosse um boião de leite, ou seja, um pote cheio de leite branco e redondo. A noite leva com mãos de treva. O que são as mãos de treva? As mãos escuras, por quê? Porque na noite não há luz, né? Para não sei quem beber, ou seja, a lua está para todos ver. Não se sabe ao certo para quem que a lua vai aparecer, mas para um número indiscriminado de pessoas. E que, embora leu... Então, o que seriam os pingos brancos derramados pelo caminho? Vai derramando pingos brancos pelo caminho. O boião de leite vai derramando pingos brancos. Como se a lua, ela desprendesse alguma coisa para quem a contempla. Como se ela jogasse alguma coisa para quem a vê. Então, esses pingos brancos o quê? Seriam as coisas que a lua traz a quem a vê com olhos apaixonados, por exemplo. O poema fala de algo do dia ou da noite? Bem fácil essa, hein? Diante da resposta, que é a noite, claro, Que elemento ali indica esse período? Por exemplo, a própria palavra noite, mãos de treva. Tudo isso, né? Põe em evidência o quê? Que é o período noturno. Tranquilo? Exercício super fácil. Agora vamos a outro poema. Só que do Manuel Bandeira. Que é um outro escritor modernista também bastante famoso. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, Catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, Não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, Não era um gato, Não era um rato. O bicho, meu Deus, Era um homem. Então a gente, ó, Vê que tem uma metáfora aí presente. Que metáfora é essa? Vamos apagar aqui o nosso quadrinho. Pronto. Temos ali a palavra bicho. Qual é, quais são os traços de sentido que bicho traz? Um animal irracional, Sem inteligência, Sem uma inteligência como a nossa, Que age conforme os instintos. O que são os instintos? São aquelas coisas mais primitivas. Então qual é a coisa mais primitiva Que um bicho tem? O que? A sua fome. Quando um bicho está com fome, Ele busca incessantemente o que? Alguma coisa para saciá-la. Então o bicho tem esse traço de instinto. Então quando ali no texto poético fala que o bicho era um homem, Isso é uma metáfora. Por quê? Porque o homem quando ele está em uma situação de miséria, Ele se torna o que? Um animal irracional. Ou seja, que age conforme os seus instintos. Tranquilo? Então é aí que existe a metáfora. Segunda pergunta sobre esse poema. O poema retrata uma cena urbana. Qual seria? Mendigos na rua. No último verso, última linha, Qual a atitude do poeta Quando ele viu que havia um bicho pegando coisas em um bicho? Ele concorda com isso? Ele acha isso normal? Ou não? Vamos ler o último verso ali. Vou destacá-lo aqui. O bicho, meu Deus, era um homem. Ele tem o quê? Uma reação de espanto, de estupefação. Por causa da palavra meu Deus. Que isso é uma interjeição. Que são aquelas palavras que servem para quê? Para indicar um sentimento súbito. Ou seja, repentino. Como, por exemplo, quando tu bate o teu dedinho pequeninho na porta, Tu vai falar um palavrão, Ou tu vai falar, ai, ó, u. Isso são interjeições. São aquelas palavras que servem para indicar algum tipo de sentimento súbito. Tranquilo? Aí a outra figura de linguagem que é extremamente importante é a metonímia. Enquanto a metáfora aproxima coisas aparentemente distantes, A metonímia, ela faz uma troca, mas faz uma troca de coisas próximas. Por exemplo, Compro minha comida com meu dinheiro. Isso é uma frase completamente denotativa, denotação, Que é aquele sentido normal das palavras. Agora, se eu reescrever essa frase. Compro meu pão com meu suor. Não é um pouco mais artística? Não é um pouco mais poética? Sim, mantém o mesmo sentido dessa anterior, Porém, vamos trocar palavras que são próximas, Ou seja, que pertencem a um campo semântico comum. Pão, comida, tem uma proximidade muito grande. Por quê? Porque comida é uma palavra bastante ampla. Comida engloba pão, engloba carne, verduras, legumes. Por causa disso o quê? Quando uma palavra tem sentido muito ampla, como é o caso de comida, Nós vamos chamá-la de hiperônimo. Que é aquele nome acima. Lembra que tudo que tem hiper, tem sentido de acima. Maravilha, né? E japão é um hipônimo de comida. Porque tudo que tem hiper, quer dizer abaixo de. Tranquilo? Então, aqui. Então, essas duas palavras têm essa relação de mais abrangente e mais restrito. Agora, dinheiro-suor. Aqui a gente tem uma relação o quê? De causa-consequência. Por quê? Porque pra tu ganhar alguma coisa, tu tem que fazer esforço. Dinheiro e suor têm o quê? Relação de causa e consequência. O dinheiro é a causa. Não, o dinheiro é a consequência. Opa! Esse quadro. E o suor é a causa. Que é o quê? Suor é o quê? É algo pra trabalho duro. Trabalho duro, trabalho forçado, trabalho braçal, trabalho cruel. Então, aqui. O suor e dinheiro também têm uma relação próxima. Porque esse aqui só é obtido graças a esse aqui. Que ele simboliza trabalho duro. Então, temos aí uma outra figura de linguagem chamada metonímia. A palavra metonímia também é de origem grega e significa troca. Mas é uma troca de algo próximo. Como aqui, comida, pão, suor, dinheiro. Tem um poema do Carlos Irmão de Andrade que nós vamos ver, acho que no nosso exercício, que ele fala mais ou menos isso aí. Vamos a ele? Vamos! Vamos lá, então. Um poema do Carlos Irmão de Andrade mesmo, que é um poeta mineiro bastante famoso, que ele viveu durante quase todo o século XX. Então, vamos ver ali no quadrinho o vocabulário auxiliar para esse poema. A palavra depuração. Quando tu depura algo, tu queres dizer o quê? Tu queres dizer que tu está limpando isso de qualquer traço de impureza. Ou seja, tu estás purificando. Essa palavra se usa também muito na área científica. Mas pode ser utilizada em textos literários quando houver conotação. Ou seja, sentido fora do normal. Então, chega um tempo em que situações as palavras, as pessoas dizem meu Deus. O fato de não falarem mais isso mostra o quê? Situações que as palavras dizem meu Deus. O quê? Em tempos de pânico, de desespero, de dor intensa, que todo mundo diz meu Deus, me ajuda. Então, o que significa que as pessoas não falam mais meu Deus? Que elas estão o quê? Cada vez mais descrentes, que elas não têm mais fé, que elas não têm mais esperança. Isso que mostra. Então, esse tempo de que Carlos Drummond de Andrade fala, é um tempo de falta de fé, falta de esperança. Tempo de absoluta depuração. Ou seja, quando tu limpa muito algo, essa coisa se torna tão pura, mas se torna tão sem graça, né? Que isso mostra o que o Carlos Drummond está falando sobre o nosso tempo. Então, a palavra amor usada no terceiro verso, tempo em que não se diz meu amor, e no quarto verso, porque o amor resultou inútil. Tem o mesmo sentido? Quando a gente fala aqui, não se diz mais meu amor. Quando a gente fala meu amor, a gente está o quê? Falando isso direcionado para uma pessoa. Meu amor, venha aqui. Tu estás falando daquela pessoa por quem tu tem um sentimento bom, né? Nesse terceiro verso. Agora, no outro ali, porque o amor resultou inútil. Tu já não está falando mais de uma pessoa. Tu estás falando é do sentimento de todo mundo. Então, aqui, ó. Aqui, então, no terceiro verso, amor tem o quê? Tem um sentido concreto. E no outro ali, no quarto, amor tem sentido abstrato. Ou seja, sentido de que compreende algo que tu sente, algo que está no teu interior. Vamos lembrar, então, o que é um substantivo concreto e um substantivo abstrato. Um substantivo, ele é concreto quando? Quando ele tem uma existência fora de nós. Como por exemplo, peixe, cachorro, água, céu, anel, mão, camiseta. Tudo isso tem uma existência que não depende de nós para que isso aí exista, para que isso aí apareça. Agora, substantivos como dor, amor, ódio, saudade. Tudo isso depende do nosso íntimo, para que isso possa vir à tona. Isso são os substantivos abstratos. Quando eles dependem do nosso íntimo, para eles existirem. Então, a questão dois mostra o quê? Mostra que a gente tem amor utilizado. Terceiro verso concreto, quarto verso abstrato. A palavra olhos. No quinto verso, substitui qual vocábulo? E os olhos não choram. Os olhos estão no lugar de uma outra palavra, de uma pessoa inteira. Isso é metonímia. Quando tu pega, por exemplo, a parte de algo maior, quando, por exemplo, alguém fala assim, ah, aquela fazenda tem 40 cabeças de gato. Isso é metonímia. Por quê? Porque cabeças está correspondendo ao corpo todo. É de um boi, de uma vaca, de um touro, de um carneiro, coisas assim. Isso que é a metonímia. Quando tu troca uma palavra pela outra, sendo que entre elas tem um laço bem forte, bem íntimo. Então, a palavra olhos, aqui no quinto verso, está substituindo pessoas. A palavra mão. E as mãos testem apenas o ru de trabalho. Não é apenas a mão. A mão é parte também de uma pessoa. Então, aqui, a questão 13 e 4, nós temos duas metonímias para o mesmo substantivo. Para o substantivo, pessoas, seres humanos, gente. O que significa a expressão, o coração está seco? Seco aqui já não é metonímia, é uma metáfora. Porque seco é algo que não está úmido. Agora, quando tu fala isso de sentimento, tu quer dizer o quê? Que é uma terra onde não há sentimento algum. Então, aqui a gente tem uma metáfora. E o exercício ali é um poema de Cecília Meirelles, que eu pedi para vocês acessarem o vídeo. Que eu também fiz há algum tempo sobre esse poema. E aí, vocês procuram esse vídeo por essas palavras-chave aqui. Digitem lá no YouTube, Professor Gilmar, tudo junto. Retrato Cecília Meirelles, que vai aparecer a minha fuça. E aí, vocês vão analisar esse poema. Só que aí, vocês vão ter que escrever o que vocês sentiram dele, tá bom? Um beijo!